Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que o sonho dela era viver sem limite. Com certeza ela não sabia o que falava. Viver sem limite é deixar de existir enquanto pessoa. Porque para que o nosso eu exista e continue existindo, é preciso haver referências. E os limites são as nossas referências. Eu sei o limite de até onde eu gosto e não gosto de fazer determinadas coisas, de como me comportar em determinadas situações. Mas tudo isso é determinado pelos sentimentos que se transformam em sentimento de limite dentro da gente. Então o sentimento de limite é fundamental para que a gente se sinta enquanto pessoa. A questão é que, assim como podemos expandir os limites de um terreno, podemos também expandir os limites de nossa pessoa. E fazemos isso através das experiências vividas, conhecimento adquirido. Enfim, pela própria caminhada na vida, somos capazes de expandir os nossos limites e, assim, nos tornarmos capazes de aceitar mais e mais a nossa condição humana, assim como também a condição humana do mundo.